Hoje, dia 2 de junho, se comemora na Itália o Dia da República. Ode, 2 de junho, se festeja na Itália a Festa della Repubblica. Essa data, 2 de junho, foi a data de um referendo institucional do ano 1946, alguns meses após o término da Segunda Guerra Mundial e poucos anos após a queda do regime fascista. Sim, o regime ditatorial, suportado pela família real italiana por mais de 20 anos. Esse referendo foi muito importante para a história política da Itália, porque além do seu peso na época, em 1946, em que o povo decidiria qual a forma de governo, seria vigente a partir daquele momento, foi a primeira votação a sufrágio universal na Itália, ou seja, pela primeira vez, todos os italianos puderam votar, sem restrições de caráter econômico, sexo, etnia, alfabetização, cultura, enfim, todos os italianos tiveram a oportunidade de votar. Assim, naquele dia, os italianos foram convocados às urnas para decidirem qual forma de governo seria instituída. se monarquia ou república. 54,3% dos italianos votaram pela república e o restante, 45,7%, pela monarquia. Dessa maneira, visto que eram inevitáveis os confrontos entre monárquicos e republicanos, o rei Humberto II, de Savoia, decidiu se exilar em Portugal. Pouco tempo depois, quando entrou em vigor a Constituição da República, em janeiro de 48, estabeleceu-se que o rei e todos os seus descendentes homens ficariam proibidos de entrarem na Itália novamente. Essa disposição foi abrogada somente recentemente, em 2002, época em que o filho do rei e o neto do rei fizeram questão de virem à Itália e fazerem muitas aparições. O dia da república se celebra nas principais cidades italianas, mas a celebração oficial ocorre em Roma, com o hasteamento solene da bandeira, no Altare della Patria, e a deposição de uma coroa de louros, por parte do presidente da república, em homenagem a soldados mortos na Primeira Guerra Mundial. Contando com a presença das maiores autoridades do governo, depois eles se dirigem à Via dei Fori Imperiali, para assistir o desfile militar, que inclui também a exibição aérea das famosas Fretti Tricolori. Mais tarde, os Jardins do Quirinale, que é a sede da presidência da república, são abertos ao público. E as manifestações continuam ali, com a participação do exército, da marinha, da aeronáutica, de todos os corpos da polícia italiana. Li no jornal, portanto, não é uma informação oficial, que esse ano, excepcionalmente devido à pandemia, não haverá o desfile militar. Porém, a exibição aérea das famosas Fretti Tricolori, iniciou-se no dia 25 de maio, há uma semana, cada dia passando por algumas das maiores cidades italianas, mas também passando por Codonio, aquela cidadezinha em que houve o primeiro caso de contágio por Covid-19 aqui na Itália.